Situação difícil demais pro time microondas e agora tem o Dox, já agressiva, ele vai pra cima. E aí, meu amigo, bate de frente com todo mundo, na curta distância, olha o estrago que ele apronta! Nesse avanço sem medo, destemido! Nossa! A perfeição, o 4K! Dox, mais uma vez ele avança, mais uma vez ele garante. Décimo segundo ponto, 12 a 0, perfeição por enquanto, nessa...